Olá, eu sou o Milho, o Onca. Milho que hoje vai testar as suas emoções. O Onca, não as suas emoções, o Onca. Vai testar as suas emoções e meu nome, né, tem o Onca, tá bom? Mas sério, no vídeo de hoje a intenção é o quê? Fazer você dar uma risadinha, vai te deixar com raiva também, em algumas das notícias, fazer você desacreditar e quem sabe, no final, até chorar. Hoje, um vídeo cheio de emoções. Assiste aí inteiro, comenta depois se você não sentiu uma dessas emoções, se você deu risadinha ou ficou com raiva ou até chorou no final, né, porque sabe aquele filme de emoção que no final você chora? Pois é, hoje tá assim. Esse vídeo é um oferecimento da Pichal Informática, os melhores computadores pelos menores preços. Links na descrição. Primeiro, eu preciso mostrar uma imagem pra vocês, mas antes eu tenho que falar uma coisa. Lembra aquela frase que eu sempre falo aqui, aliás, sempre não, de vez em quando eu falo aqui, que há crianças que nascem para o mal? Pois é, olha essa imagem e pense quantas crianças que nascem para o mal são necessárias para deixar esse quarto assim. Acredite ou não, foram duas crianças somente. Aí você fala, ah, Mírio, mas também quem mandou deixar as crianças sozinhas o dia inteiro em casa? Faz arte, mas, amor, aí, ó. E se eu te falar que essas crianças, essas duas crianças, que não são nem grandes, são pequenininhas, fizeram toda essa bagunça em somente sete minutos. Foi o tempo suficiente para causar um inferno nesse quarto. Aqui, ó, crianças detonam o quarto em sete minutos. O Pochettine deixou os filhos sozinhos em um quarto da residência da família na Flórida por apenas sete minutos e olha no que deu, né? O pouco tempo foi suficiente para que a dupla detonasse o quarto. Tudo estava indo bem, as crianças estavam assistindo a um filme na TV e brincando, enquanto o pai estava na cozinha. A filha perguntou se podia brincar no quarto. E em menos de dez minutos, o quarto estava coberto por tinta no chão e na parede. Rapidamente, Paul, né, o pai, reuniu alguns vizinhos para fazer a limpeza antes que a esposa, que estava fora, voltasse para casa. Imagina, sua mãe chega em seu quarto e está desse jeito. É, mas a esposa já sabe de tudo, né? A história acabou em vários sites e TVs dos Estados Unidos. Olha a cara dos miliantes. Essas duas pecinhas que estão aí, ó. Esses dois, como é que chama? Criança que nasce por mal, produção. Pechinha? Essas duas pessoinhas do mal que fizeram tudo isso naquele quarto. Como é possível pessoas desse tamanho aprontar tanto, velho? Eu não acredito. Saindo aí das notícias de pais, legal, né? Porque esse pai é legal, porque ele não bateu nas crianças, não brigou com elas em nada. Só tentou lá arrumar o quarto antes da mãe chegar, o que não deu certo, né? Mas olha essa segunda notícia aqui, absurdo. Pai que deixou o bebê em van por quatro horas tentou ressuscitar a filha numa geladeira. Michael Tatchford, de 33 anos, foi preso após a polícia encontrar na cozinha da sua residência em Collin, no Texas, com o cadáver da filha nos braços. A bebê de seis meses havia sido deixada dentro de uma van por cerca de quatro horas, enquanto o pai dormia em casa. A temperatura no local era de 32 graus centígrados naquele dia. Michael contou à polícia que tentou ressuscitar a filha colocando-a em uma geladeira por algum tempo. Depois ele ligou para a esposa e para o serviço de emergência enquanto tentava reanimar a criança. Ou seja, além de deixar a menina presa numa van no calor de 32 graus durante quatro horas, aquele calor do inferno, eu não sei de onde ele tirou a ideia de que mesmo tirando ela dali já esfalecida, né? Ou quem sabe até já tinha morrido ali mesmo. De onde ele tirou a ideia de colocar ela num freezer e iria resolver a situação? Ele achou que estava fazendo o que? Creogenia? Ele achou que estava congelando a menina ali para descongelar no futuro, quando pudesse já ressuscitar as pessoas? É por isso que eu falo, tem gente que não tem condições psicológicas de ter filho, sabe? Quando você está em algum lugar que você vê uma criança chorando que nem uma louca. Aí você vê a mãe, em vez de tentar apaziguar porque a criança está chorando, ela bate mais, para o moleque chorar mais e ela já chega gritando. Pois é, essas pessoas não têm condições psicológicas de terem filho. Esse cara estava achando o que? Que a filha dele é a formiga, né? Que você põe no freezer, ela congela, meio que morre, e depois você tira do freezer e revive. Não, não é formiga. Tem pai que acha que bater é o que resolve para dominar, para domar as crianças. Mas não é assim que você doma uma criança. Tem criança que é selvagem, professor. Porque a pessoa fala, ah, mas quando eu era pequeno eu apanhava muito dos meus pais. E não, não é assim. Se você apanhava, você não gostava, certamente, como os seus pais eram com você. E aí, em vez de você ser um pai melhor para os seus filhos, não. Você quer o quê? Fazer igual. Se você não gostava, você acha que ele vai gostar também? Não. Eu não entendo a psicologia de algumas pessoas para criar os filhos. E olha que eu nem tenho filho. O mais absurdo que eu achei dessa notícia vem agora. O pai foi liberado após pagar fiança de 20 mil dólares. Eu achei pouquíssimo. Não devia sair da cadeia um cidadão desse. O cara que esquece a criança no forno, praticamente, para dormir. Tem umas notícias aqui, não sei por que eu conto. Só me dá dor de cabeça. Eu acho que, né, eu vou ter ainda alguma coisa, produção. Um mal no meu corpo, por conta dessas notícias que eu pego aqui para ler. Porque não é possível que o ser humano é desse jeito. Ai, viu? Volta, ET. Volta logo. Domina todo mundo aqui. Já tá bom. Mas, voltando aos pais legais, né? Tem que rir, porque se eu não rir, eu vou chorar. É, para a gente não ter um ataque cardíaco, tem aqui uma notícia um pouco mais leve. Homem faz sucesso. Aliás, isso aqui tem que falar assim, ó. Antes, né, para ter mais viu, tem que falar assim, ó. Filha de sonho na pai nas redes sociais e olha no que deu. Cassie Martin ganhou uma sósia. Na verdade, seu pai, Cris. Ele tem feito sucesso no Facebook com fotos em que imita a filha em selfies. Cris reproduz toscamente até as tatuagens da filha. A filha acabou rindo do sucesso do pai e postou as imitações e criou até um álbum só para ele na rede social. Olha que genial essa foto. Ele imitando a selfie da filha, fez a tatuagem. Olha o biquinho, a perfeição do biquinho. O que ele pôs na cabeça ali? A samambaia da esposa, sei lá. Mas também o que essa menina também pôs na cabeça? Por que ele põe planta na cabeça para tirar foto, produção? Olha essa foto aqui. Esse imitou a tatuagem da barriga. Olha que um biquinho maroto que esse senhor tem. Eu achei genial. Pensou que louco você entra no Facebook, aí seu pai, sua mãe, copiou suas fotos e te marcou para todo mundo ver. Eu achei genial. Pior que essa primeira foto aqui, eu não sei quem está com o peito maior. Se é a menina ou se é o pai. Enfim. E para finalizar, no momento, as ideias de hoje temos aqui uma história emocionante. Música de história emocionante, produção agora. Isso. Momento emocionante agora que você vai chorar. Uma menina de 10 anos de idade, que tem uma perna mecânica, ela queria muito ter uma boneca. A mãe dela falou, eu vou te dar uma boneca filhinha, resolveu né? Eu vou comprar uma boneca para essa menina, para ver se ela sossega. Comprou, deu uma boneca para a menina. E não vou falar mais nada, assista este vídeo nesse momento emocionante. Música de história 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 emocionante. Eu amo você! Sim, a mãe deu uma boneca pra ela com uma perna mecânica Eu falei que era um vídeo que ia mexer com as suas emoções, não falei? Eu quase chorei vendo esse vídeo, profissão Olha que eu não sou de me emocionar muito, mas eu achei muito tocante Você não achou tocante? Comenta aqui embaixo Se você não se emocionou, esse coração de pedra seu Mas enfim, essas foram as notícias bizarras dessa semana E você entrar no Facebook e ver que seus pais te marcaram em fotos Que eles estão te imitando com o biquinho pra fora, fazendo biquinho Não era pra ser engraçado Mas quem manda a vida ser uma comédia? Obrigado por assistir até aqui Deixe seu like, compartilhe esse vídeo Me ajude a chegar a um milhão de inscritos A gente tá quase lá, falta um pouquinho pra chegar a um milhão de inscritos Me siga nas outras redes sociais Siga também a produção no Instagram Até o próximo vídeo E tchau! E tchau! E tchau, tchau! E tchau, tchau! E tchau, tchau!